De tela em tela, o Brasil multitela com a NET É mais do que uma tela de TV, agora tamo NET, é multitelei É outra velocidade, banda líder pra você Tamo multitela na areia e no rolê A dona multitela, astronauta O filme pega a vaca pro outro lado do rio O jogo tá aqui, aqui, aqui em uma tela Tamo tudo agora multiteleg Tamo multitela, o Brasil é multitela Assine NET HDTV com NAL por 59 reais por mês Multiteela é NET